Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui convosco. Eu quero agradecer ao professor Arquimedes o convite que me fez, o amável convite que me fez para estar aqui presente. Saudar também os meus colegas de mesa e dizer-lhes que é uma honra estar convosco aqui. A minha apresentação intitula-se, como todos estão a ler, os hidroconflitos e a hidrodiplomacia na gestão das bacias hidrográficas internacionais e vou-me focar, obviamente, no caso ibérico. Esta conversa que vou ter convosco está estruturada em cinco pontos. Uma breve introdução. Um outro ponto sobre a gestão das águas transfronteiriças e sobre as questões de hidrodiplomacia que cada vez são mais pertinentes e exigentes. as águas ibéricas e as relações luso-espanholas, os cenários futuros que se apresentarão na gestão destas bacias transfronteiriças e umas breves notas conclusivas. E deixem-me que comece esta introdução por um provérbio, um ditado muito antigo em Portugal que nos diz que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Foi título de um livro que, por ironia do destino, foi escrito por uma senhora espanhola, Virginia López. Portanto, parece que este ditado popular, que nós vamos agora tentar compreendê-lo um pouco melhor, parece ser realmente um dos melhores achados para definir as relações entre os dois povos ibéricos. São estereótipos, podem ser lugares comuns. Vamos tentar compreendê-lo porque é que de Espanha nem bom vento, não vem bom vento. Então, se olharmos para Portugal, os ventos predominantes são ventos de oeste. São ventos que têm um trajeto marítimo mais úmido e, portanto, mais amenos em termos de temperaturas. Os ventos que sopram do interior da península, que sopram do reino de Espanha, são ventos secos durante todo o ano, frios, muito frios durante o inverno e muito quentes durante o verão. Portanto, as populações raianas, raianas são as populações da fronteira, do interior de Portugal, sofrem com estas agruras destes ventos que vêm de Oriente, que vêm de Este, que vêm, que sopram de Espanha. Agora, quanto de Espanha nem bom vento, eu penso que estamos a tentar perceber um pouco este provérbio português. Quanto aos casamentos, bom, em matéria de casamentos, as rainhas espanholas, de facto, nem sempre tiveram a melhor das famas em Portugal. E, comecemos até por uma, que foi escolhida por mim, a Dona Carlota Joaquina. Não foi por acaso, porque a Dona Carlota Joaquina é mãe de Dom Pedro I, primeiro do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, casada com Dom João VI, e, tratada pelo povo português, depois de muita maldade que fez para Dom João VI, esta rainha espanhola, porque, para além de o tentar envenenar, de tentar impor o absolutismo, de conspirar contra o seu próprio marido a favor do reino de Espanha, foi desterrada para um palácio em Portugal que se chamava Palácio de Queluz. E o povo português começou a chamar-lhe a Mégéria de Queluz. Portanto, poderia haver outras histórias sobre os casamentos dos reis portugueses com rainhas espanholas, que não eram, de facto, bons casamentos, que trouxeram alguns conflitos, alguns problemas. E daí, este ditado de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Mas também tivemos uma rainha santa que veio do reino de Aragão, a única rainha santa portuguesa, para não dizermos sempre mal destes casamentos, a rainha santa Isabel, que era do reino de Aragão, portanto, de Espanha. Mas falemos daquilo que é o nosso propósito aqui, a água como recurso natural. E, precisamente, porque este recurso natural é limitado, está irregularmente distribuído, e é indispensável à vida, e são estas três condições que provocam, fazem deste recurso natural da água, motivo, ou que esta esteja no centro de tensões, de conflitos. Conflitos esses que podem ser internos dentro de um próprio país, ou podem ser conflitos internacionais, entre nações. E é desses que é o nosso propósito aqui, tratar dos conflitos entre nações, na gestão das bacias hidrográficas transfronteiriças, e o caso que vamos aplicar aqui é, efetivamente, o que se passa com Portugal e Espanha, na gestão de bacias hidrográficas que são comuns aos dois países. Que a água é um recurso natural geoestratégico e de grande importância política, todos nós entendemos isso. E, se pensarmos na segurança de um país, este recurso natural, a água, é extremamente importante, porque, do corrente da escassez desta água, no próprio país, isto poderá pôr em causa a segurança humana do país. Poderá originar ameaças à segurança e à defesa nacional. Cada vez mais a água é importante, se nós pensarmos, e daqui a pouco vamos falar, vamos abordar, dos cenários das possíveis alterações climáticas. E agora vamos passar um bocadinho para as questões de segurança nacional. O que é que o Ministério de Defesa, para vocês perceberem depois os conflitos que se geram nestas questões da gestão das bacias, e a diplomacia, aquilo que eu chamo depois hidrodiplomacia, porque está relacionada com as questões da água, e os governos têm que fazer ao mais alto nível político para resolver estes conflitos. E este novo conceito de segurança nacional, proposto pelo Ministério de Defesa Nacional de Portugal, diz-nos que a segurança não é exclusivamente a segurança do Estado, é também a segurança das pessoas. E quando falamos em segurança das pessoas, estamos a falar num quadro de segurança humana. E, contra todos os riscos, ameaças, conflitos internacionais, a resposta a esses conflitos, a essas tensões, terá que basear-se numa cooperação. Portanto, estamos num quadro de segurança cooperativa. E, para resolver estes conflitos e estas tensões internacionais que possam existir na gestão destas águas transfronteiriças, há, muitas vezes, necessidade de impor como saída uma diplomacia. E a diplomacia preventiva, que está destinada a um controle dos conflitos, pressupõe três fases da ação. Uma primeira ação será orientada para a resolução das causas que estão na base desses conflitos. Como é que se pode resolver esta questão nesta primeira fase? Se, eventualmente, não se consegue chegar a consenso entre as partes relativamente às causas, e vamos ver um caso que aconteceu em 2017, agora, muito recentemente, em Portugal e Espanha, então, passa-se, pode haver realmente, não há um consenso entre as partes, e, então, a diplomacia tem que atuar numa outra ação, um pouco mais tardia, que se destina a impedir que os confrontos que, eventualmente, existam não possam ser violentos. Esses nunca chegaram a existir. As hostilidades que nós temos com Espanha na gestão das bacias hidrográficas transfronteiriças são mais a nível verbal. São hostilidades verbais, ou médias, ou fortes, como vocês vão ver. Mas não passa daí. Ou, esperemos que não passe daí. No futuro nunca se saberá, mas eu penso que estamos conscientes de que, cada vez mais, nós temos que basear a nossa segurança nacional numa segurança cooperativa, quando as situações, assim, o exigem. E é neste contexto de segurança cooperativa e de segurança humana que Portugal desenvolve todas as suas áreas de interesse estratégico e todas as suas relações externas relativamente à defesa. A segurança humana exige, cada vez mais, que os recursos hídricos sejam geridos de uma forma cooperativa e não competitiva. E esta gestão das bacias hidrográficas internacionais constitui, de facto, um desafio ambiental, diplomático e político, no sentido de proporcionar um acesso equitativo e de qualidade a todas as partes. E, associado ao cenário das alterações climáticas, a escassez da água doce detém, re-efetivamente, um potencial gerador de conflitos que deve ser equacionado na estratégia nacional de qualquer Estado. E, se pensarmos bem, a dimensão internacional e transfronteiriça de determinadas bacias hidrográficas, determinados recursos hídricos, contrapõe uma lógica territorial de soberania nacional a uma dinâmica hidrológica que transcende os espaços nacionais que não conhece fronteiras. Muitas vezes, utiliza-se, e há muita bibliografia com este título, As Guerras pela Água. Eu, sinceramente, não aprecio muito, embora compreenda, não aprecio muito o termo guerra, porque guerra, a única guerra, guerra é um conflito armado com uma declaração formal. E a única guerra pela água que existiu foi há 4.500 anos atrás, entre duas cidades, a cidade de Lagash e a cidade de Uma, na antiga Suméria, onde é hoje o Iraque e a Síria. Portanto, se calhar, eu prefiro chamar-lhe disputas, conflitos, de vários tipos, que começam com uma tensão mais superficial, e depois vão evoluindo, tornando-se hostilidades verbais mais fortes. E já vão ver um exemplo desse tipo de conflitos. Portanto, a aplicação do meu humilde ponto de vista do termo guerra sobredimensiona um pouco os conflitos que possam ter por base este recurso natural, que é escasso, e conflitos esses que se vão gerando entre nações ou grupos sociais. E quero trazer-vos, embora esteja um bocadinho desatualizado, depois já vos vou mostrar um com uns dados mais recentes, mas quero mostrar-vos este gráfico que se refere ao número, tipo e grau de intensidade de interações estabelecidas entre países relacionados com a água. Foi um estudo feito pela Oregon State University, e se nós olharmos para o gráfico, vemos aqui os atos neutros, a branco, e atos neutros não significativos, das 1.831 interações estudadas, 96 foram atos neutros, e 1.228 foram casos de cooperação, aqui assinalados nesta tonalidade verde, todos estes casos são casos de cooperação, e 507 casos de conflitos. Nestes casos de conflitos há um destaque para as hostilidades verbais, mas nenhum caso formal de guerra, como disse, a única que existiu e que se tem conhecimento foi há 4.500 anos atrás, por causa do Rio Tigre e Eufrates, nessa zona. De cooperação, existem 1.228 casos estudados, com um destaque para os apoios verbal, cultural, científico e, sobretudo, tratados hídricos, convénios, acordos, também que são feitos, acordos internacionais. Mas eu fiz um pequeno... Fui buscar uns dados da World Water Organization, do Pacific Institute, dos últimos dois anos, o mais recente que tinha, não tive tempo para fazer mais, peço desculpa, porque não tinha tempo para ir buscar mais dados, os anteriores. Mas tentei, pelo menos, buscar os dois últimos anos, 2015, 2016 e 2017 até junho. E que tipos de conflitos é que eu encontro, nos dados da World Water Organization, encontro, sobretudo, e cada vez mais, casos violentos das disputas pela água e, quando falam, neste caso, se nós olharmos para essas tabelas, nós vemos que há um maior número de casos de conflitos violentos, quando falam em violência, falam em casos onde houve ou mortes, ou reféns, ou prisão, ou feridos. E, se olharmos para 2016, só houve um único caso de não-violência. No total destes dois anos e meio de dados recolhidos no WWO, nós temos um destaque das disputas de desenvolvimento, que se referem, quando falamos em disputas de desenvolvimento, referimos-nos a manifestações das pessoas que se manifestam por causa de cortes de água, pelo direito à água, e é catalogada, em termos de tipo de conflito pela World Water Organization, como disputas de desenvolvimento. Portanto, neste bolo das disputas de desenvolvimento, estão todas aquelas manifestações de luta pela água, pelo direito à água, e verificamos que é realmente este tipo de conflito que tem um maior número de casos, 20 casos. Seguidos depois dos conflitos, e reparem que a diferença entre 20 e 15, 15 são o número de casos que são conflitos com um determinado objetivo militar. E quando eu estive a ver, caso a caso, em pormenor, que não dava para mostrar aqui, e que vocês podem, no World Water Organization do Pacific Institute ver, caso a caso, mas é um site para consultar em termos de conflitos, é muito bom, eu verifico que a água é considerada realmente estratégica para o conflito armado. Cada vez mais, em termos militares, quer-se conflitos, não estou a falar em guerra, quer-se conflitos que tenham, que sejam cirúrgicos e zero baixas, para não haver problema no país. Então, isto já era usado na guerra do Vietnã, pelos americanos, era estudado o posicionamento das barragens. E, inadvertidamente, caiu uma bomba em cima da barragem. Ups! Barragem destruída e dezenas de aldeias dissipadas do mapa, porque a água as arrasou. a água é uma forma também de fazer a guerra, é um instrumento de fazer a guerra. As últimas notícias que vi neste site era sobre a guerra da Síria e Iraque. E, então, eram os pontos de abastecimento de água os pontos estratégicos para as bombas serem lançadas para que milhares de pessoas ficassem sem um recurso natural indispensável à vida. Vocês já pensaram que nós, quando nos queremos manifestar, nós fazemos greve de fome? Alguma vez ouviram falar fazer greve de sede? Ou há água? Ah, pois! É que nós podemos passar 40 dias sem comer, mas não podemos passar mais de 5, 6 dias, depende do organismo de cada um, sem beber. Não é? Portanto, a água é utilizada. A água é um... Foi na água que a vida nasceu. Mas a água é um veículo de morte também. Quando ela está contaminada pode-nos transmitir doenças, pode-nos conduzir à morte, ou, então, pode ter este objetivo nas infraestruturas que, no fundo, abastecem de água este recurso natural importantíssimo à população. Registrou-se apenas, interessante, um ato de terrorismo. Eu pensei em encontrar mais, pensei que, eventualmente, colocassem as questões da guerra da Síria e do Iraque na parte do terrorismo, mas não. É guerra mesmo. Aí, é um instrumento militar. E... Não é por guerra da água. Utilizam a água... Não é guerra da água. Utilizam a água como um instrumento e um alvo militar para atingir os objetivos dessa guerra que existe entre a Síria e o Iraque. E este tipo... Este ato de terrorismo diz respeito às FARC que destruíram, como há pouco também vos disse, uma instalação de água interrompendo essa distribuição de água a cerca de 13 mil pessoas. Portanto, sem água é realmente um problema grave. Escassez de água é realmente grave. segundo as Nações Unidas o Relatório vou dizer em português o Relatório das Nações Unidas sobre a água indica-nos que há determinado tipo de bacias hidrográficas que são indicadoras de um potencial conflito. E quais são essas bacias hidrográficas? Bom, serão bacias hidrográficas que incluem estruturas de gestão em países que conquistaram a sua independência muito recentemente ou podem ser bacias hidrográficas onde surgem projetos unilaterais e onde não existe nenhum esforço de cooperação entre os regimes políticos ou então bacias hidrográficas onde os regimes políticos já não se entendem por outras razões e portanto muito menos se vão entender por questões relacionadas com a água. E essas bacias hidrográficas internacionais são potenciais focos de conflito na sua gestão. O que significa por isto que acabamos de dizer? que na gestão das águas transfronteiriças seja em caso de conflito seja em caso de cooperação as variáveis da geopolítica são determinantes para o aparecimento ou não desses conflitos. E falemos da hidrodiplomacia cada vez mais estamos conscientes da importância da água eu acho que o século passado o século XX foi o século do petróleo o século XXI eu acho que vai ser o século da água e portanto cada vez mais os políticos estão conscientes da importância destas questões hídricas e na política externa estas questões hídricas constituem já um soft power nas relações entre estados há e vocês vão ver nos casos concretos há aqui muitas vezes um jogo de diplomacia ao mais alto nível no nosso caso entre o presidente da república portuguesa que conversa com o rei de Espanha e dessas conversas ao mais alto nível conseguem parar aquilo que está a causar a disputa ou a discórdia entre Portugal e Espanha portanto a questão da hidrodiplomacia é um tema prioritário na agenda internacional de todos os estados e é também uma oportunidade diplomática que poderá salvar milhões de vidas e promover interesses de segurança nacional e proteger também o meio ambiente falemos agora só um pouco sobre então estas águas ibéricas e estas relações luso-espanholas na gestão destas águas transfronteiriças bom pensemos um pouco em Portugal já vos vou mostrar o mapa de Portugal e mostrar quais são as bacias que nós temos transfronteiriças temos 5 bacias transfronteiriças essas 5 bacias transfronteiriças correspondem a cerca de 2 terços 64% do território que temos nessas bacias e correspondem também a 50% dos recursos hídricos nacionais portanto Portugal é nitidamente um país desusante Espanha um país de montante para o bem e para o mal quer dizer então que Portugal em termos de recursos hídricos é um país extremamente vulnerável a tudo aquilo que acontece em termos de política de gestão das águas a montante ou em Espanha Espanha por sua vez tem total domínio total controle dos seus recursos hídricos é um país de montante mas a situação de Espanha e isso é preocupante para nós para Portugal a situação de Espanha é muito crítica e muito mais próxima de uma situação de estresse hídrico do que Portugal porquê que isto é preocupante para nós porque na política da gestão das águas e vocês vão ver que um dos grandes conflitos que nós tivemos com Espanha deu-se precisamente por causa do plano hidrológico nacional espanhol em que quando foi elaborada em 1993 Espanha fez o seu plano nacional hidrológico com os rios a terminarem ali na zona da fronteira para Portugal não interessava nada só interessava o país e havia uma coisa que preocupava a Espanha a secura do sul de Espanha o estresse hídrico que havia no sul de Espanha e um norte onde havia mais pluviosidade onde as grandes bacias hidrográficas tinham maior caudal e onde podia ser feita uma política de transvases da água de norte para sul fantástico para Espanha não é bem assim não é bem fantástico para Espanha porque não só teve problemas com Portugal Portugal não podia consentir que se fizesse uma política de transvases assim sem ser consultado porque há há que ter em conta e a legislação internacional assim o exige há que ter em conta a equidade da água partilhada e a qualidade ambiental dessa água e um caudal mínimo ecológico e portanto nesse plano hidrológico nacional de Espanha Portugal percebeu que não foi ouvido nem achado e portanto que tinha que lutar não podem tirar a água do rio Douro do rio Tejo do rio Rodiana fazendo transvases para sul e qual é a água que nos chega a nós não pode ser assim e e foi isso que gerou um dos conflitos que daqui a bocadinho já vamos falar mais só para vos mostrar eu há pouco referi-vos as cinco bacias hidrográficas internacionais começando pelo norte temos a bacia do Minho depois a bacia hidrográfica do Rio Lima o Douro a bacia o Douro português mas depois toda esta área em Espanha vocês conseguem ver aqui neste quadro que no Minho no Limo no Douro no Tejo e no Guadiana a maior porcentagem da área destas bacias se encontra onde? em Espanha com a única única diferençazinha em que estamos quase taco a taco mitá a mitá entre a bacia hidrográfica do Rio Lima em que nós temos 48% da área da bacia no nosso território mas Espanha continua a ter a supremacia com 52% este é o caso em que nós estamos quase mais ou menos equilibrados porque relativamente às outras bacias há uma superioridade quase absoluta se olharmos para o Minho com 95% da área dessa bacia em Espanha portanto os tais 64% do território português está aqui nestas áreas que estão com estas cores e que correspondem às áreas destas bacias hidrográficas partilhadas com Espanha acordos bilaterais existem entre Portugal e Espanha sim desde o século XIX sobretudo acordos destinados a regularizar a produção de energia hidroelétrica das várias bacias partilhadas o acordo de 1927 1964 1968 depois surge um acordo em 1998 o convênio ou um convênio um acordo que se fez e que se intitula a Convenção da Albufeira porque Albufeira é uma cidade no Algarve no sul de Portugal e foi assinado em novembro de 1930 de novembro de 1998 este acordo entre Portugal e Espanha depois de cinco anos de tensão a propósito de que? do tal Plano Nacional Hidrológico Espanhol foram cinco anos de conflitos de tensões entre o Ministério do Ambiente Português e o Ministério do Ambiente de Espanha e também porque há questões políticas e de diplomacia do Ministério dos Negócios Estrangeiros porque se tratam de dois países e portanto tudo o que passa por relações externas tem que passar por o Ministério dos Negócios Estrangeiros portanto esta Convenção da Albufeira surge na sequência realmente da do plano da criação do Plano Nacional Hidrológico Espanhol Claro que a Convenção da Albufeira foi depois revista em 2008 mas falemos das tensões que se geraram antes de assinarmos a Convenção da Albufeira e será que com a assinatura da Convenção da Albufeira nós deixamos de ter problema com a gestão das águas transfronteiriças não continua a haver incumprimentos dos caudais mínimos ecológicos apesar da diretiva da água ter sido aprovada na União Europeia no ano 2000 e se nós conseguimos fazer o acordo da Convenção da Albufeira em 1998 devemos e muito à intervenção da União Europeia porque se os espanhóis não retrocedessem no seu plano na sua política de transvases se não comunicassem a Portugal e se não dialogassem com Portugal sobre esse assunto passado dois anos teriam que o fazer forçosamente porque em 2000 foi elaborada a diretiva quadro da água e os espanhóis também sabiam disso e vocês vão ver também que a pouco e pouco nestes cinco anos apesar de avanços e retrocessos a propósito do plano nacional do plano hidrológico nacional espanhol os espanhóis foram conseguindo fazer todas as infraestruturas que tinham colocado no seu plano hidrológico nacional foram conseguindo fazer isso tudo ora recua ora agora avança ora agora recua ora agora avança mas quando assinou a Convenção da Albufeira já tinha as suas se fôssemos ver o plano hidrológico nacional espanhol e as infraestruturas que estavam com intenção de serem feitas elas estavam lá todas elas estavam lá todas bom foram cinco anos longos longos eu vou vou só passar um bocadinho estas estas este quadro que nos mostra um pouco estes quadros foram elaborados fazendo um levantamento das notícias dos mídia a propósito destes conflitos e o ano mais quente destes cinco anos portanto como vos disse as tensões entre Portugal e Espanha começaram em 1993 quando Portugal teve conhecimento do plano hidrológico nacional espanhol mas dentro disso de todo o plano o protagonista para o conflito era uma política dos transvases que não não foi ouvido Portugal não era garantido os caudais mínimos para Portugal e isso é que preocupava Portugal para além das infraestruturas de barragens etc que queriam fazer e que aprisiona obviamente há água em almofeiras não é? portanto há também que conversar com o país desusante sobre isso não é? porque quando há cheias quando há precipitação muito intensa começam a abrir as comportas a montante e todas as outras barragens daquele rio internacional também têm que abrir porque senão a pressão da água pode derrubar a infraestrutura portanto há que haver aqui uma grande cooperação até nestas infraestruturas que são criadas dentro da área da Bacia Hidrográfica Internacional e é precisamente por causa de uma infraestrutura que está a ser pensada criar numa central nuclear em Almaraz que temos um novo conflito este ano já vamos lá mas vamos a este primeiro depois ao longo destes cinco anos o ano mais quente e quente quente em termos de hostilidades verbais entre Portugal e Espanha foi o ano de 1995 e por acaso quentes politicamente diplomaticamente e quentes porque foi em tempo de verão em agosto mesmo o que é verão em Portugal e estas hostilidades por exemplo que aqui estão representadas como hostilidade verbal oficial forte no dia 4 de agosto esta hostilidade verbal forte é quando Portugal chama ao seu Ministério dos Negócios Estrangeiros o representante máximo de Espanha que é o embaixador e lhe mostra o desagrado perante o Plano Nacional Hidrológico Espanhol portanto quando um país chama o embaixador ao seu Ministério dos Negócios Estrangeiros e lhe diz é o representante desse país e portanto no mesmo dia no dia 4 de agosto de 1995 em Portugal chama o embaixador de Espanha ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para lhe demonstrar o desagrado relativamente à política que estão a fazer do Plano Nacional Hidrológico Espanhol nesse mesmo dia o embaixador de Portugal em Espanha dirige-se ao Ministério Homónimo dos Negócios Estrangeiros e Ambiente de Espanha e o próprio embaixador português demonstra que Portugal ele como representante de Portugal nesse país demonstra o seu desagrado pela política desse plano da gestão das águas transfronteiriças e aí é o ponto mais quente destas hostilidades depois entram a diplomacia que eu dizia por hidrodiplomacia porque está relacionada com as questões da água e entra a diplomacia e tentam e tenta-se chegar a consensos mas esses consensos que originaram o acordo da Albufeira em 30 de novembro de 1998 deriva muito como vos disse há pouco da diretiva quadro da água que está para sair portanto os espanhóis sabem perfeitamente que tudo aquilo que estavam a fazer no seu plano nacional hidrológico espanhol seria contrariado depois pela diretiva quadro da água que tinha que ser obrigatoriamente transposta para as leis nacionais de cada país num prazo de 3 anos Portugal demorou 5 a transpô-la porque o primeiro plano nacional da água surgiu em 2005 mas houve sempre uns países atrasaram-se um pouco mais mas tinha que ser transporta para a legislação nacional e Espanha sabia que tinha que mais tarde ou mais cedo rever toda a sua política hidrológica bom a convenção da Albufeira foi assinada então a 30 de novembro de 1998 e tinha esse convênio foi sobre a cooperação para a proteção e o aproveitamento sustentável das bacias hidrográficas luso-espanholas a convenção de Albufeira era aquela questão que vos tinha perguntado há pouco acabou com as tensões entre Portugal e Espanha não, não acabou temos aqui um artigo de um jornal com importante a nível de Portugal é um jornal de qualidade o semanário expresso de por exemplo 2009 mas mais exemplos eu podia trazer aqui trouxe este Espanha tira água a Portugal são aqueles títulos também fantásticos que a imprensa gosta de criar para se comprar também o jornal não é? mas no fundo o que há aqui é um incumprimento por parte de Espanha em termos do tal da garantia dos tais caudais mínimos ecológicos para garantir a qualidade da vegetação ripícula e a qualidade das águas e a qualidade da fauna pescícola também portanto aprisionando a água retendo a água corre menos água para Portugal para Jusante e portanto nós temos problemas podemos ter problemas ambientais graves qual é a nova tensão que nós temos hoje para resolver Portugal nunca optou por energia nuclear não não quis disse sempre não e eu acho que continuará a dizer não à energia nuclear Portugal tem sobretudo uma produção de energia hidroelétrica por isso é que a água também é tão importante para nós embora estejamos a apostar cada vez mais nas energias renováveis nas energias eólica e na energia solar sobretudo diversificar as fontes de energia é importante para Portugal para Portugal e para qualquer estado pensando no futuro é importante ainda ainda não estamos muito bem a aproveitar as energias da maré com tanta costa aqui em Portugal podemos aproveitar um pouco mais a energia da maré mas ainda estamos a começar estamos a dar os primeiros passos mas já estamos bem desenvolvidos em termos de energia eólica temos fábricas até que constroem todas as torres eólicas e que exportam para vários países mas então este problema que nos surgiu veio a propósito de uma central da central nuclear de Almaraz uma das mais antigas de Espanha e com uma situação geoestratégica é que se houver qualquer problema numa central nuclear e ela está junto a uma albufeira do Tejo as águas radioativas correm para Montante ou para Jusante para Jusante para Portugal esta central nuclear está construída a 100 km da fronteira portuguesa e nós já tivemos problemas já vos vou dizer quais já tivemos problemas de águas radioativas na na bacia do Rio Tejo que chegou ao ponto em 1986 se pensar em cortar o abastecimento de água à Lisboa à cidade de Lisboa por causa dessas águas radioativas isto pode acontecer aconteceu também já no século XXI 2008 salvo erro eu tenho aí a data depois mais adiante podemos depois ratificar mas aconteceu também uma fuga de águas radioativas só que entretanto eles conseguiram recuperar essas águas que embora lançadas no Tejo não tinham o peso da radioatividade que foi detectada nas águas do Tejo em 1986 quando se pensou parar de abastecer as águas a Lisboa por causa dessa radioatividade portanto porquê que nós temos esta nova tensão está aqui o mapa de localização desta central nuclear da Almaraz são as outras Espanha optou por esta energia nuclear tem várias tem quatro centrais cinco centrais nucleares a que mais nos afeta é a da Almaraz e esta central da Almaraz é do tipo PWR o que é que isto quer dizer tem dois reatores mas estes dois reatores possuem um sistema de refrigeração e esta refrigeração destes reatores é feita com o que? com as águas do Rio Tejo as águas do Rio Tejo entram num processo de refrigeração dos reatores e se qualquer coisa acontece são lançadas novamente no Tejo com mais ou menos radioatividade se não estivermos atentos claro que há todo um processo na central nuclear que controla estas coisas mas pode acontecer um descontrole como já aconteceu em 86 em 1986 como aconteceu em 2008 mas em 2008 foi a tempo dizem eles que foi tratada eu acho que não se verificou todo todo o troço do Rio Tejo para ver se houve algum impacto dessas águas que foram lançadas novamente para para o Tejo esta central reparem que já é considerada uma central envelhecida já velha porque já tem 36 anos de funcionamento e foi prolongada foi prolongada a sua extensão a renovação da autorização tenho aqui até a cópia da renovação da autorização da exploração por mais 10 anos portanto esta central nuclear vai ter um período de vida até 2020 até 2020 mas qual foi estão a ver aqui então em 1986 a fuga da radioatividade do Tejo de tal forma grave que o Ministério do Ambiente à época ponderou suspender o abastecimento de água a Lisboa é uma central nuclear que tem o maior número de incidentes em 2016 até setembro tinham sido reportados seis incidentes nesta central nuclear e na última década 69 acidentes nesta central nuclear portanto qualquer dia pode acontecer qualquer coisa mais desagradável não é? mas o motivo desta tensão entre Portugal e Espanha este ano a propósito de Almaraz foi o quê? Portugal não pode proibir que Espanha construa uma central nuclear Espanha é um país soberano pode construir pode construir mas deve ter princípio de precaução e cumprir as legislações internacionais a propósito destas instalações e partilhar essas infraestruturas que eventualmente pretendam criar com o país desusante porque normalmente uma central nuclear deste tipo que precisa de água para arrefecer os seus reatores está junto a uma bacia hidrográfica que por acaso até é a bacia hidrográfica do Tejo que por acaso é partilhada com Portugal por acaso até é dessa bacia do Tejo que se abastece a cidade de Lisboa não é? Bom então o que é que aconteceu? O que é que levou Portugal a ficar tão preocupado que elaborou uma queixa e enviou essa queixa para Bruxelas e o que aconteceu foi que diz-se que para prolongar ainda mais a central nuclear o espaço de vida o tempo de vida dessa central nuclear os espanhóis propõem construir um armazém de resíduos nucleares no espaço da central nuclear custa muito 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 dinheiro acabar com uma central nuclear é muito 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 mais fácil prolongar-lhe o período de vida sobretudo quando os impactos vão para o país de Jusante claro que também há impactos locais porque há fluição atmosférica nós sabemos quando houve o problema de Chernobyl a radioatividade veio quase até à Península Ibérica a radioatividade não conhece a contaminação atmosférica não conhece fronteiras entre os países não é? e foi exatamente esta construção do armazém de resíduos nuclear tomada unilateralmente são estas decisões unilaterais que levam aos conflitos que levam às tensões entre os países em dezembro de 2016 sem estudo de impacto ambiental transfronteiriço obrigatório por lei na União Europeia que fez com que Portugal ficasse um pouco mais zangado ou que puxasse as suas divisas e dissesse mas então como é amigos vizinhos hermanos como é não falam connosco não fazem um estudo de impacto ambiental transfronteiriço mas a lei exige isso porque é que vocês não cumprem a lei bom este acordo esta autorização foi assinada para a construção deste armazém foi assinada no dia 31 de dezembro de 2016 estava convocada uma reunião a propósito deste assunto para 12 de janeiro de 2017 então como é que dão uma autorização logo sem a reunião era no dia 12 portanto exploravam falavam com Portugal viam os pontos de interesse davam toda a informação a Portugal que fosse necessária e depois assinariam ou não a autorização para a construção desse armazém de resíduos nucleares portanto no início deste ano não superaram bons ventos de Espanha não superaram continuam a superar maus ventos de Espanha em termos de relações bom então eu já vos contei um pouco desta história da conflitualidade e da diplomacia que foi necessária para resolver este conflito e depois dessa reunião de janeiro de 2017 no qual esteve presente o ministro dos negócios estrangeiros português e o ministro do ambiente em Madrid Espanha no final dessa reunião não reconhece que está em incumprimento da legislação da União Europeia e portanto Portugal não tem senão que fazer uma queixa à União Europeia sobre a situação que está a acontecer e a 16 de janeiro seguiu por e-mail a contestação de Portugal para a União Europeia e é aqui quando Portugal envia a sua contestação para a União Europeia e deixa que a União Europeia tome nas suas mãos a resolução deste conflito que começam a surgir a diplomacia ao mais alto nível com as conversações entre o rei de Espanha e o presidente da República Portuguesa e o rei de Espanha diz que não avançarão com a construção do armazém de resíduos nucleares sem que as partes sejam ouvidas e que se passe toda a informação sobre este assunto e Portugal ficou um pouco mais descansado retirou porque houve esse compromisso pela diplomacia espanhola retirou a queixa de Espanha retirou a queixa que tinha feito à União Europeia e começaram a estabelecer então o diálogo relativamente a este problema que terá impactos obviamente na bacia hidrográfica transfronteiriça do Teijo não só em termos de qualidade da água porque podemos ter problemas de radioatividade como também em termos de qualidade do ar porque Castelo Branco é a cidade mais próxima da fronteira que dista a 100 km desta central e portanto facilmente pode haver estes problemas ambientais dizer-vos só como é a diplomacia já pensaram o que é a diplomacia a diplomacia é isto SIC estou a citar o que a Ministra do Ambiente de Espanha afirmou a 28 de Fevereiro chegamos a um compromisso amigável com Portugal foi sempre o desejo do governo espanhol somos vizinhos somos amigos e cooperamos juntos no âmbito bilateral e no âmbito comunitário claro que para a Espanha é uma prioridade trabalhar sempre ao lado de Portugal isto é diplomacia Portugal também usa diplomacia e o Ministro do Ambiente português diz neste momento aquilo que temos é tempo para discutir e espaço para o fazer o que queremos é discutir porque é este o nosso propósito o governo português diz o Ministro confrontou-se com o início de um projeto que não tinha uma avaliação de impacto ambiental transfronteiriço por isso foi tão firme colaborativo e consequente conseguiu ter essa informação e ter uma opinião sobre a construção do aterro de resíduos nucleares Paulo aqui também a dizer bom nós fizemos isto nós tivemos que fazer queixa para depois enfim chegarmos a uma cooperação não é e acordo entre as partes bom dos riscos para Portugal no caso Almaraz já vos falei contaminação das águas contaminação atmosférica a central nuclear de Almaraz tem já como vos disse 36 anos de laboração Portugal também já vos disse não pode proibir não pode interferir num estado soberano não pode impedir que se construam centrais nucleares em Espanha mas pode e deve exigir que se cumpra a legislação comunitária e que sejam feitos estudos de impacto ambiental transfronteiriço relativamente a esta intenção da construção do resíduo nuclear da central de Almaraz cenários futuros no meio disto tudo destes conflitos e detenções pela água bom um projeto que se desenvolveu em Portugal Santos e Miranda o projeto Siam sobre alterações climáticas em Portugal referem que no futuro se vai assistir a uma maior irregularidade da precipitação e que em termos de tendências de precipitação elas não são muito bem explícitas relativamente aos meses de inverno mas são claras a indicar uma diminuição da precipitação média mensal nos meses da primavera e de verão estes impactos os impactos desta diminuição da precipitação associada depois também a aumentos da temperatura e a aumentos da evapotranspiração vão sentir-se depois na diminuição das disponibilidades hídricas das nossas bacias hidrográficas e portanto este projeto sugere também que haverá uma variação do escoamento aumenta esta variação em termos relativos de norte para sul o que significa que nós segundo este estudo sobre as alterações climáticas para Portugal nós teremos um país assimétrico um norte de Portugal com uma maior frequência e magnitude de episódios de cheia e um sul com cenários de seca de gradação dos ecossistemas fluviais que dependem da água subterrânea e redução das descargas dos aquíferos algum mapa onde nos mostra os principais hotspots de tensão e conflito nas bacias hidrográficas transfronteiriças temos aqui um hotspot um aumento de probabilidade de ocorrência de cheias aqui na bacia hidrográfica parte portuguesa do rio Douro do rio Tejo e na do rio Guadiana não só no Tejo não só o aumento também da probabilidade de ocorrência de cheias mas também o incumprimento dos caudais mínimos ecológicos por parte de Espanha que provoca tudo aquilo que está em interparência e que se calhar já ultrapassei o tempo e portanto estou dentro do tempo ou já ultrapassei já ultrapassei muito muito meu Deus então meu Deus Raul podias me ter dito meu Deus estou aqui bom então vou ser rápida estes são os três principais hotspots e nas notas conclusivas Raul já estou nas notas conclusivas já não demoro mais que dois minutos bom então só para dizer que embora as relações gelosas e espanholas sejam atualmente de respeito e de cordialidade não podemos esquecer que os cenários das alterações climáticas que se prevêem podem aumentar dificuldades em arranjar consensos entre os dois Estados e Portugal numa política defensiva de acordo com o princípio de precaução deve implementar planos de contingência para responder a estes incumprimentos da legislação por parte de Espanha as futuras conjunturas políticas vão determinar a possibilidade de existência ou não de conflitos pela água entre Portugal e Espanha o risco de conflitualidade existe o conflito pode não vir a ocorrer mas esse risco está latente mas esperamos que bons ventos venham de Espanha e deixo-vos com o meu muito obrigada